Dessa vez eu balancei, viu malandro? Não teve jeito Olha que beleza de swing, dessa vez eu balancei Eu que nem iria mais ninguém, acho que me apaixonei Você conseguiu fazer eu enxergar como é bom viver Uma vida, dois, eu e você, tô tranquilo aqui, parei Tô seguro, do seu lado, mais maduro Tô focado, empolgado e sei que você também Tá gostoso, tá da hora, tô sentindo que é agora Me namora, que eu tô pronto pra viver Com você, Deus escuta nós aí Com gente Com quem tá de novo aqui A gente Só que dessa vez juntinho Dá essa moral, ei Deixa a gente ser feliz Pra sempre Dá pra gente tão escuri E sente Cê não vai se arrepender Dá essa moral, ei Tô seguro, do seu lado, mais maduro Tô focado, empolgado e sei que você também Tá gostoso, tá da hora Tá gostoso, tá da hora Tô sentindo que é agora Me namora, me namora Me namora, que eu tô pronto pra viver Com você Com você Deus escuta nós aí Com gente Com gente Com quem tá de novo aqui Com gente Com gente Com gente Com gente Ó quem dá de novo aqui A gente Só que dessa vez juntinho Trai essa morada Deixa a gente ser feliz Pra sempre Dá pra gente dois, guri E sente Cê não vai se arrepender Trai essa morada Aplausos